E olha, você que tem cães, que tem gatos, saiba que amanhã, sábado, é dia de mutirão veterinário. O serviço vai acontecer em uma escola, no bairro de Casa Amarela. E a repórter Bárbara Lessa tem mais detalhes pra trazer pra gente. Bárbara, boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos. Olha, o mutirão é amanhã, das nove da manhã até o meio-dia, na escola Dom Vital, que fica ali no bairro de Casa Amarela, próximo, inclusive, ao mercado de Casa Amarela. Dez profissionais lá do Hospital Veterinário do Recife vão estar atendendo cães e gatos. E sobre esse mutirão, pra dar detalhes desse mutirão, eu converso agora com o diretor do hospital, o João Marcelo Figueiredo. João Marcelo, boa tarde. Quais são os principais serviços que vocês vão oferecer amanhã nesse mutirão? Boa tarde. Amanhã no mutirão estaremos levando em torno de dez profissionais veterinários que vai oferecer o serviço de atendimento clínico aos animais e também levando um pouco mais sobre cuidados especiais, manejo nutricional, posse e guarda responsável. Tudo isso que está trazendo informações que possam melhorar toda essa parte de apoio vital ao seu animal pra manter o seu animal um bom tempo saudável. A vacinação nesse dia a gente não vai fazer, com outros motivos, tá? Mas a gente vai estar levando também o tratamento, levando o vermífago e também produtos para combate de pulga e carrapatos também. Eu levo meu animal, mas por exemplo, se ele está com um problema um pouquinho mais sério e é identificado na consulta, vocês fazem o encaminhamento depois pra ir pra o hospital veterinário? Positivo, a gente solicita alguns exames e pede pra comparecer no hospital veterinário pra gente dar prosseguimento. A gente pede muitos problemas gastrointestinais até pro tipo de alimentação que eles dão, tá? E outros de obstrução, principalmente em gatos, mas pelo manejo usa errado da quantidade de ração. Então a gente faz essa orientação também. A gente tem muitos problemas também, são as parasitoses, né? Animal com infestação de pulgas e carrapatos, também com problemas de verminose intestinais. A gente também bota em dia todas essas orientações pra seguir correto e evitar maiores problemas. Quem está interessado, por exemplo, não vai poder levar o animal amanhã pra um mutirão, mas quer ter esse atendimento ao animal. Como é que ele faz? Bom, o atendimento, consulta marcada, ela é feita de um dia para outro. Você pode utilizar o 3224-3020 e agendar a sua consulta. Lembrando que a consulta é para moradores da cidade do Recife, comprovando você ser morador pela documentação atualizada. Você vai ligar pra esse número e marca pro dia seguinte. Fora as consultas marcadas, nós temos as consultas de emergência. O pessoal chega lá, passa com a triagem e é encaminhado pra emergência. Não sendo emergência, a gente pede pra marcar a consulta. Mas lembrando, infelizmente, eu não tenho como abarcar outros municípios. Mas eu peço a ajuda da população. Sempre que você ligar, tenha seu documento ao seu lado para facilitar e ser mais rápido essa marcação. Muito obrigada, boa tarde. Olha, só lembrando que o mutirão vai das 9 da manhã até o meio-dia na escola estadual Dom Vital, no bairro de Casa Amarela. A escola fica próxima ali ao mercado de Casa Amarela. Eu volto com você, Arthur. Obrigado, Bárbara. Obrigado por trazer esse serviço pra população, né? Serviço pra população que tem gente que trata cachorro mesmo como filho, né? Que é um amor tão grande que uma doença, algum tipo de coisa ruim que aconteça com um cachorrinho, tira a pessoa do sério, a pessoa às vezes entra em depressão, deixa de trabalhar. A gente sabe que é um assunto sério esse amor entre o homem, né? Entre o ser humano e o animalzinho, o cachorro, o gato, enfim.